Doutora Tereza Márcia, há quem não esteja satisfeito com o sorriso. É possível modificar? Sim, nós conseguimos transformar muitos sorrisos, como é o caso dessas situações aqui, onde a gente tem o sorriso gengival. Quando o paciente sorri, parece uma porção importante da gengiva. E aí a gente consegue fazer procedimentos chamados aumento de coroa clínica, onde a gente vai deixar os dentes mais longos. Então, olha, a gente tem aqui o antes e o depois do procedimento. E mostra bastante natural? Muito, totalmente natural. Fica um sorriso bem bonito. Precisa de cuidados específicos? Escovação. O segredo da odontologia é manter uma boca bem higienizada, com controle de placa efetivo. Obtenha o sorriso que você deseja aqui no ISO. O ISO sabe como transformar seu sorriso.